No curso do Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre a culpabilidade penal. Quem fala sobre o tema é o professor e delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente. Nas aulas, ele aborda a concepção da culpabilidade e sua aplicação para a configuração jurídica do crime, imputabilidade e licitude e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, meus amigos. Lúcio Valente novamente com vocês nesse terceiro dia, nossa terceira aula, em que estamos tratando de culpabilidade no direito penal. Já caminhamos bastante, vimos a evolução do direito penal, desde a teoria clássica, passando pela neoclássica, finalista e pós-finalista, principalmente as teorias funcionalistas. E a gente vai nesse bate-bola aí. Eu agradeço a participação de todos e quero que vocês continuem firmes até a vitória. Eu quero que vocês peguem o material agora para anotar tudo, ok? Para vocês acompanharem bem detalhadamente o que eu tenho para falar. A gente estava falando das teorias funcionalistas, as teorias pós-finalistas. E, nesse momento, eu acho bastante interessante, bastante importante, a gente falar sobre algumas concepções importantes sobre o que tem pensado o professor Eugênio Raul Zaffaroni. Quem é o Eugênio Raul Zaffaroni? Professor argentino, que ganhou grande respeitabilidade por suas ideias e seu estudo do direito penal. Apesar de ser um irmão argentino, é uma pessoa que tem um grande carinho pelo Brasil e o seu manual de direito penal foi adotado aqui na academia, ou seja, nas universidades brasileiras, com grande respeito. Então, ele é um grande pensador do direito penal. E o que a gente tem para passar sobre o pensamento é só um grãozinho, mas nesse ponto sobre a culpabilidade é importante. A primeira delas é uma posição do professor Eugênio Raul Zaffaroni que trata da co-culpabilidade. O que seria a co-culpabilidade? Bom, a co-culpabilidade significa um rateio, uma distribuição da culpabilidade entre a própria pessoa e o Estado. Como assim? O professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele desenvolveu uma ideia muito interessante que diz basicamente o seguinte, lembre-se que as ideias mais simples são as mais geniais. Ele entende o seguinte, olha, é diferente quando um sujeito pratica um determinado fato e as condições sociais e financeiras daquela pessoa não justificam aquele fato, mas explicam aquele fato. Então, por exemplo, um furto praticado por uma pessoa que está na periferia, mesmo que eu não estou falando de um furto famélico, aquele que o sujeito por estado de necessidade furta. Estou falando de furtos praticados por pessoas de menor condições financeiras. Ele entende que esse furto praticado por essa pessoa é diferente de um furto praticado, por exemplo, por um político ou furto praticado por um grande empresário. Então, o crime, por exemplo, de sonegação praticado por um grande empresário, ou um crime de corrupção praticado por um grande político, tem que ser tratado diferente de um furto praticado por uma pessoa comum, uma pessoa pobre. E ele entende, inclusive, que em determinadas situações, as pessoas, apesar de não justificarem, não terem as suas condutas justificadas, você tem alguma explicação por aquela conduta. Então, ele entende que a falta de educação, a falta de acesso ao trabalho, a falta da possibilidade de ascensão social poderia, então, ser atribuída ao próprio estado. Então, quando ele pratica aquele fato, o estado como um todo falhou. Então, ele tem que ter sua parcela de responsabilidade. E como é que é realizada essa parcela de responsabilidade do estado? Como é que é? Bom, o professor Eugênio Zao Raffaroni entende que o juiz tem que considerar isso na dosimetria da pena. O juiz tem que considerar isso na dosimetria da pena. No Brasil, isso é possível? Sim. Porque lá no artigo 66 do Código Penal, o próprio Código Penal diz que o juiz poderá considerar na dosimetria outras situações não previstas naquelas normas. Então, o juiz pode considerar, por exemplo, a co-culpabilidade, ou seja, situações em que o sujeito pratica o crime e deve responder por aquele crime, isso é muito importante, mas o estado tem alguma responsabilidade por sua própria omissão na realização daquele crime, de não ter dado a oportunidade àquela pessoa. Então, a gente não está justificando o crime. A gente só está dizendo que o estado tem uma parcela de responsabilidade em relação àquele fato. Bom, aí, em 2011, foi cobrado, numa prova para o Ministério Público de Minas Gerais, algo relacionado à co-culpabilidade, mas não exatamente o que desenvolveu o Zaffaroni, mas o que os outros doutrinadores desenvolveram a partir dessa ideia primeira de Zaffaroni. E foi perguntado exatamente o seguinte, o que seria a co-culpabilidade às avessas? Então, a co-culpabilidade, nós vimos que é o rateio da responsabilidade um pouco com o estado. O estado é um pouco responsável por aquele ato criminoso também. E o que seria a co-culpabilidade às avessas? Bom, a co-culpabilidade às avessas é justamente o inverso da co-culpabilidade. Bom, existem basicamente duas concepções sobre a co-culpabilidade às avessas. A primeira é que, notório, é importante destacar que os crimes financeiros, os crimes praticados, os crimes de colarinho branco, os crimes tributários, eles tendem a ter uma maior complacência do estado. Então, ao mesmo tempo que o estado busca punir mais ou mais pobre, ele tende a punir menos os mais ricos. Tanto que as hipóteses de exclusão de imputabilidade, desculpa, as causas que afastam a responsabilidade dos crimes tributários, elas são maiores do que, por exemplo, no crime de furto, por exemplo. Nós temos a abordagem do próprio estado de uma forma muito mais benéfica em relação a quem pratica crimes de grande vulto financeiro do que aqueles que praticam pequenos furtos, por exemplo. Então, esse seria um grande, o primeiro aspecto chamado co-culpabilidade às avessas, ou seja, apenar menos quem pratica os crimes mais vultosos. Uma outra concepção dessa co-culpabilidade às avessas é justamente punir demasiadamente forte, ou seja, de uma forma desproporcional, as pessoas de menor poder aquisitivo. É por isso, por exemplo, que a lei de contravenções penais é permeada de situações, por exemplo, que punem o mais vulnerável, vamos dizer assim. Então, nós temos, por exemplo, a vadiagem, alguma coisa assim. Então, é como se você punisse o mais pobre, ok? Então, essas situações, essas desproporcionalidades é que significam a co-culpabilidade às avessas, legal? Então, a co-culpabilidade significa um rateio de toda a sociedade do próprio estado na prática de um determinado crime. E a co-culpabilidade às avessas é justamente a visão dessa co-culpabilidade em relação aos mais favorecidos. Bom, só que o professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele evoluiu essa ideia dele para uma questão, essa ideia da co-culpabilidade para um passo além. E desenvolveu a ideia de culpabilidade pela vulnerabilidade, ok? Culpabilidade pela vulnerabilidade. Na verdade, é a mesma co-culpabilidade que nós estamos falando. Ou seja, um rateio com toda a sociedade, com o próprio estado, pela prática de determinados fatos. Só que, inicialmente, ele desenvolveu isso por fatores econômicos, não é? Tem muito a ver com o status social e com a própria posição econômica daquele sujeito na sociedade. Mas, atualmente, o professor Eugênio Raul Zaffaroni desenvolveu essa ideia para ampliar a co-culpabilidade em outras áreas das relações humanas. Então, por exemplo, ele entende que em determinados crimes, o juiz deve considerar na dosimetria da pena a própria condição social, que já era da co-culpabilidade, mas também, por exemplo, opção sexual seria um exemplo de ser analisado na co-culpabilidade. O nível educacional seria um exemplo de uma situação de ser analisada na co-culpabilidade. Ou seja, todas as situações, a origem da pessoa, o grupo étnico da pessoa, tudo isso deveria ser considerado por questões sociológicas e históricas, tendem que determinadas pessoas sejam mais vulneráveis ao crime do que outras. Então, o Estado tem que ratear também essa responsabilidade. Então, a chamada culpabilidade pela vulnerabilidade significa dizer, então, que o Estado também é responsável um pouco pela sua própria omissão, de não inclusão, por exemplo, de determinados grupos étnicos nas relações de trabalho, na não proteção de pessoas que são chamadas de grupos minoritários. Então, é esse tipo de responsabilidade que deve ser analisada na culpabilidade pela vulnerabilidade. Legal? Bom, a gente poderia ficar aqui há cinco aulas falando sobre a evolução da culpabilidade. Mas eu vou avançar um pouquinho para a gente tratar da própria culpabilidade finalista, que é aquela culpabilidade que você conhece e que está nos manuais de direito penal. A culpabilidade finalista é aquela chamada culpabilidade normativa pura, porque ela não tem dolo, ela não tem culpa. Ela é apenas a culpabilidade com elementos normativos, imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, eu quero que você pegue um caderno e coloque assim, culpabilidade finalista ou normativa pura, ponto um, imputabilidade. Vai ser o tema que nós vamos trabalhar agora, ok? Bom, a primeira pergunta que você pode me fazer é, professor, o que é imputabilidade? O que é imputabilidade dentro da culpabilidade? Bom, o direito civil trata a capacidade que determinadas pessoas têm ou não têm de realizar sozinhos atos da vida jurídica. Bom, a culpabilidade seria, nesse ponto, imputabilidade, justamente a capacidade penal, ou seja, a capacidade de alguém ser responsabilizado por um determinado fato. Se eu pudesse resumir, eu poderia dizer assim, olha, a culpabilidade significa reprovabilidade. Para que alguém seja reprovado por um fato, ele tem que ter a imputabilidade, que é a capacidade para ser reprovado, ok? Então, o que é imputabilidade? Anotem aí. É a capacidade de ir culpabilidade. A imputabilidade é a capacidade de imputabilidade. Bom, e o que seria essa capacidade? O que significaria essa capacidade no direito penal? Bom, essa imputabilidade significa que aquele sujeito que age, ele é capaz de compreender que o que fez é errado e de dirigir a sua vida e a sua conduta de acordo com aquele entendimento. Então, imputabilidade significa conduzir a sua vida de acordo com o que é certo e errado. Capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de desenvolver-se e de determinar-se de conduzir a sua vida conforme aquele entendimento. Existem pessoas que não são capazes de entender que o que fizeram é errado. São determinadas pessoas que não conseguem compreender psicologicamente ou biologicamente por que aquele fato que ele fez é um fato errado e um fato certo, ok? Então, quando a gente estuda a imputabilidade, a gente estuda justamente essa capacidade ou essa falta de capacidade. E quem são os inimputáveis? Ou seja, quem são aquelas pessoas que não têm imputabilidade, não têm capacidade penal? Não podem responder porque não podem ser imputados. Imputabilidade vem daí, de poder ser imputado por um fato. A ele não pode ser imputado pena porque ele está em um estado de inimputabilidade. Nós vamos tratar aqui dos menores de idade, da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e vamos tratar também da embriaguez. Então, o nosso primeiro ponto dentro da imputabilidade seria a menoridade, ok? Vamos tratar da menoridade, então, como o primeiro elemento da imputabilidade. Bom, dentro da imputabilidade, então, a primeira hipótese de alguém não responder por um fato é ele sendo menor de 18 anos. Ele sendo menor de 18 anos, isso está previsto na própria Constituição Federal e no Código Penal. Se ele for menor de 18 anos, ele não pode responder pelo fato. Só que aqui é interessante. Por quê? Porque a lei, ao determinar, lá no seu artigo 27, a questão da menoridade, ele cria um critério que se baseia simplesmente na idade, o que eles chamam de critério biológico. Entende-se, de uma forma absoluta e sem discussão, que uma pessoa que ainda não completou 18 anos não é capaz de compreender que o que fez é errado. Se ela não é capaz de compreender que o que ela fez é errado, ela não é imputável, portanto, não pode responder. Aí você pode falar assim, professor, mas existem várias pessoas de 16, 17, 15 anos que compreendem o que é certo e o que é errado e poderiam ter não praticado o crime, ter escolhido outro caminho. É verdade, mas o direito penal não considera isso. Ele considera só, de forma objetiva, se a pessoa é maior ou menor de 18 anos. Você vai se lembrar de um fato que aconteceu na região de Embuguaçu, em São Paulo, envolvendo Felipe Café e Eliane Feu Herbar. E que envolveu também um rapaz que hoje é maior de idade, por isso a gente pode citar o nome dele, que era conhecido como Champinha. Você se lembra desse fato? Bom, resumindo a história, uma história muito triste, muito grave e que teve uma importância histórica, porque levantou novamente o debate, muito pela força dos pais, das vítimas, levantou novamente o debate sobre a maioridade penal. O que aconteceu? Esse menor, ele com 16 anos de idade, ou 17, alguma coisa assim, ele se aproveitou que essas vítimas, Felipe Café e Eliane Feu Herbar, estavam acampando numa região lá de São Paulo. E aí, ele, com a ajuda de outras pessoas, sequestrou esse casal. E esse rapaz foi morto, o Felipe Café, com um tiro na cabeça. E a Eliane Feu Herbar foi ser viciada por três ou quatro dias e morta ao final daquela tortura toda. Muito bem, esse garoto era um garoto menor de idade e a polícia de São Paulo o identificou e ele foi submetido a uma medida sócio-educativa. Ele foi internado. Bom, ao ser internado, aí eu parto por uma visão geral. Não dele especificamente, porque eu não sei o que aconteceu com ele especificamente. Mas, em geral, o que acontece com essas crianças aqui no Distrito Federal, esses adolescentes aqui no Distrito Federal? Esses adolescentes são levados para uma instituição específica e lá, nessa instituição, ele passa por algumas análises. Uma análise psicológica, talvez uma análise social e por aí vai. Ou seja, é feito um diagnóstico da vida dele. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Vamos supor que esse psicólogo, esse assistente social, vamos supor um médico, etc., uma junta se reunisse e analisasse um garoto como esse e dissesse assim, olha, esse garoto tem a plena capacidade de compreender que o que ele fez é errado. Esse laudo vai ter alguma influência na decisão do juiz de ele responder pelo crime ou não? Não. Porque essa irresponsabilidade, ela é absoluta. Se ele não completou 18 anos, isso não admite prova em contrário. Não adianta eu trazer todos os laudos do mundo dizendo que aquela pessoa é capaz de responder. Ela vai ter que ser submetida ao Estatuto da Criança e do Adolescente em um critério absoluto, que se baseou basicamente e objetivamente no critério biológico. Ou ele tem 18 anos e biologicamente ele é capaz de entender, ou ele não tem 18 anos e não é capaz de entender. Não há qualquer outra discussão a respeito disso, ok? Parece que tem uma pergunta de aluno, vamos lá entender, compreender essa pergunta. Por que a culpabilidade do regime nazista era dita culpabilidade de autor? Nós tratamos disso em uma aula passada, se não me engano na primeira aula. Nós tratamos disso. Se a gente for considerar, por exemplo, esse menor que vai responder, a gente vai considerar esse menor que praticou esse fato tão grave lá na região de São Paulo. A gente vai considerar que ele vai ser responsabilizado ou não vai ser responsabilizado pelo que ele é ou pelo que ele fez. A primeira consideração que a gente faz é a consideração em relação ao fato. Ele matou, ele estuprou, ele causou uma barbaridade e em direito penal aquilo é previsto como um crime. Bom, ao fazer isso, eu vou considerar primeiro o que ele fez, depois o que ele é. Lá no nazismo, só se considerava o que a pessoa era, não o que ela fez. Então, não importava o que ela fez ou deixou de fazer. Só pelo fato de ser alguma coisa, ela deveria responder por aquele fato. Não é no nosso direito penal democrático. No nosso direito penal democrático, esse menor, primeiro, vai ter analisado a sua conduta para ele se determinar a sua condição, o seu estado de pessoa. Então, o direito penal democrático se preocupa muito mais com o que a pessoa fez, chamado direito penal da conduta e não direito penal do autor. Mas, seguindo, a gente dizia que o direito, nesse caso, considera que, por um critério biológico e absoluto, esse garoto não vai responder pelo fato, ou seja, não vai responder penalmente por aquela conduta. Então, deve se submeter a um regime específico do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse critério é um critério de direito biológico, não tem discussão. E aí você pode me perguntar, professor, como é que se faz a prova da idade? Como é que se faz a prova da idade que uma pessoa é maior ou menor? Basicamente, se faz de forma documental, através do registro de nascimento daquela pessoa. Então, analisando o seu registro de nascimento, considerando o dia do nascimento, a gente verifica se ele completou os 18 anos ou não. Professor, mas se aquela pessoa não tiver um registro de nascimento, ainda é possível? Admite-se a chamada perícia de idade, mas é muito difícil você punir alguém só com a perícia de idade, a não ser que seja absolutamente claro que ele já é um adulto, ok? Mas, uma prova é chamada prova tarifária. O Código Processo Penal diz que, quando a gente trata do estado da pessoa, e ser maior ou menor é o estado, ele tem que ser provado documentalmente. Então, a prova que vale é a prova documental. Uma outra pergunta que você pode me fazer é a seguinte, professor, eu acho injusto, eu não acho correto essa inimputabilidade para o menor de 18 anos. Será que a gente podia mudar e reduzir essa maioridade penal para 16 anos, por exemplo? Será que isso é possível? Bom, essa é uma discussão que, se a gente colocar num ringue, dá até briga, né? Mas, realmente, existe essa discussão, esse debate, a gente precisa colocar aqui na aula, porque faz parte desse debate que a gente está fazendo. É possível, então, a redução da maioridade penal? Bom, existem aqueles que defendem que é possível, existem aqueles que defendem que não é possível. É diferente de achar que é necessário ou desnecessário. Estou analisando apenas do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista social, eu acho necessário, mas, diante do ponto de vista jurídico, eu acho que não é possível. Por quê? Porque a Constituição Federal estabeleceu uma maioridade penal e, em sendo um direito considerado fundamental, não pode haver uma norma que restringe esse direito. Então, você não poderia, por proteção da Constituição, a não ser que você tivesse uma nova Constituição, veja que nem por emenda constitucional você poderia ter a maioridade penal. Eu não estou dizendo que eu acho que um garoto de 16 anos ou de 14, por exemplo, não possa ter a capacidade de compreender que o que fez errado. Tem sim. Mas, juridicamente, a gente esbarra numa disposição constitucional. E acredito eu que qualquer tentativa de modificação, e mesmo a modificação legislativa efetiva, vai esbarrar no Supremo Tribunal Federal numa ação de inconstitucionalidade contra essa norma. Então, entendo que, juridicamente, minha posição é de que não é possível, juridicamente, a redução da maioridade penal. Uma outra coisa é perguntar, professor, e você acha que é eficaz, seria bom para a criminalidade? Esse é um outro debate. Bom, eu acho que reduzir criminalidade com mudança legislativa, principalmente em direito penal, é apenas jogar para a galera. Não vai resolver o problema. Sempre que você tem um caso de grande vulto, sempre que você tem uma situação envolvendo determinadas pessoas, você tem uma lei. A gente vê isso, por exemplo, no caso de leis que têm até o nome de pessoas famosas. Então, às vezes, aumenta um crime, cria uma causa de aumento, cria uma qualificadora por conta de uma grande repercussão que tem um determinado fato. O direito penal não consegue controlar a criminalidade. Então, a criminalidade é uma questão social, que tem que ser tratada de forma política, de forma social e não simplesmente de forma legislativa. Vamos criar uma lei e controlar a criminalidade. Então, eu acho que não diminuiria a criminalidade por conta da maioridade penal. Isso não significa que a gente não deva considerar, e isso é um grande erro que acontece, a gente não deva considerar o sentimento daquelas pessoas que foram vitimadas por menores. E aí disso que eu queria falar com vocês agora. Eu considero, eu tenho, por exemplo, um conhecido, que é um motorista de ônibus aqui no Distrito Federal, trabalhando, acordou cedo, acordou cinco horas da manhã, pegou o seu ônibus, estava trabalhando. Quando passou numa região, um menor entrou no ônibus e, sem qualquer tipo de piedade, deu um tiro na nuca dele. E, apesar dele não ter morrido, ele ficou tetraplégico. Ele ficou tetraplégico. Bom, ao ficar tetraplégico, eu senti um sentimento de justiça muito grande, porque é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa do meu conhecimento, e a gente não pode desconsiderar isso. A gente não pode considerar absolutamente e não pode desconsiderar absolutamente. Você acha que o meu senso de justiça, ao saber que esse garoto, um mês depois, foi colocado em liberdade, eu não fiquei ferido com aquilo como cidadão? Sim. Se a gente desconsidera isso, a gente não está considerando a sociedade, o sentimento social. Então, quando a gente vê um garoto de 17 anos, como era o caso desse garoto, tirando a vida, vamos dizer, uma vida sadia de uma pessoa, então, colocando uma pessoa entrevada numa cama para o resto da vida, uma prisão que a pessoa vai ter que sofrer ali, e um mês depois, dois meses depois, está na rua, isso não fere o sentimento de justiça, fere demais o sentimento de justiça. Então, a gente tem que estudar situações em que essa pessoa possa ter uma responsabilidade maior pela sua conduta. Então, existem posições intermediárias, nem que pela total impossibilidade de punir, nem pela uma punição ferrenha. O professor Luiz Fávio Gomes, por exemplo, é um dos que defendem que você poderia simplesmente mudar o estatuto da criança e do adolescente, permitindo uma internação por maior tempo, nesses casos de crimes de sangue. Eu acho que seria uma boa saída, sim. O que não dá é continuar esse sentimento que nós temos de injustiça, em que um menor pratica crimes violentos, não estou falando que eles são em grande número, mas acontece cotidianamente, então, esse sentimento de justiça é que está ferido. E o legislador não pode simplesmente, e também os juristas, não podem simplesmente ignorar isso. Não podem ignorar a dor de uma família que perde um ente querido, ou tem um sofrimento desse causado por um menor, sabendo que não vai ter praticamente aplicação de nenhuma penalidade. Então, são coisas que a gente tem que debater e colocar na mesa de debate. Não é só considerar a questão jurídica, mas também considerar a questão social e da própria família. Esse é meu posicionamento. Eu acho que a gente esbarra, sim, numa questão jurídica, de constitucionalidade, mas, enfim, é uma norma constitucional e não tem muito que a gente possa fazer, a não ser fazendo, talvez, uma nova Constituição. Eu não sei se o Brasil tem fôlego para isso. Não tem fôlego de fazer coisas muito menores, quanto mais fazer uma nova Constituição. E a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, é uma Constituição que é o marco histórico na evolução do constitucionalismo mundial. Então, não teria nem espaço político para se fazer isso, ok? Bom, considerando isso, é um debate que, numa prova discursiva, você pode colocar os dois lados e considerar tudo o que eu falei. Não existe resposta absolutamente correta, existem posicionamentos. São esses posicionamentos que você deve sempre adotar na sua prova, ok? Bom, além da minoridade, existe outra forma de inimputabilidade, ou seja, que vai afastar a imputabilidade, que é a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Bom, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado significa que a pessoa, por uma causa endógena, ou seja, interna, ou exógena, ou seja, externa, padece de um tipo de sofrimento, desculpa, não de um sofrimento, mas de uma espécie de doença, em que isso diminui ou anula a capacidade dele compreender o fato criminoso, ok? Ou injusto, ou penal. Então, se ele não tem essa capacidade, ou se essa capacidade é diminuída, a gente tem que compreender isso. Mas, ao contrário da minoridade, em que se adota um critério absoluto, não adianta aqueles laudos, aqueles laudos não me servem de nada, juridicamente falando, no critério da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nós temos algo muito mais efetivo, que é o chamado critério biopsicológico. O que é o critério biopsicológico? O critério biopsicológico é aquele que considera biologicamente o estado da pessoa, então ele pode ser uma situação exógena, por exemplo, ele pode ter tomado um tiro na cabeça, perda de massa inficefálica e perde a capacidade de compreender algumas coisas da vida. Ou ele pode ter uma doença, uma esquizofrenia, uma causa endógena, que o faz entender menos, ok? Ou no desenvolvimento incompleto ou retardado, ele tem algum tipo de retardo mental, por exemplo, alguns tipos de síndrome, síndrome de Down, alguma coisa assim. Ou ele é um índio não integrado, ok? Isso tudo a gente vai ter que considerar como uma análise biológica inicialmente, ou seja, a condição biológica daquela pessoa. Só no segundo passo, ao analisar que aquela pessoa, por exemplo, tem esquizofrenia, é que a gente vai analisar o aspecto psicológico, ou seja, se aquela doença, se aquela condição interferiu efetivamente no entendimento do caso concreto. Ou seja, se aquela situação, que é uma situação biológica, uma situação que está impregnada na condição do ser, se ela influiu na capacidade no momento do fato. Olha só, eu tenho um amigo que teve um filho que foi baleado na cabeça, perdeu massa encefálica. E esse garoto cresceu, hoje ele deve ter uns 30 e poucos anos de idade, e ele tem, então, uma capacidade quase nula. Ele é uma criança, uma criança grande, por conta da perda da massa encefálica. E um dia, ele estava numa feira, e ele acabou, passando por uma feira, ele viu uma barraca onde vendia flores. E ele ficou admirado com aquelas flores e queria mostrar aquelas flores para as pessoas que passavam, mas ele era uma espécie de uma criança. Então, ele pegou no braço de uma mulher e puxou a mulher com uma força que acabou lesionando essa mulher. Ele acabou lesionando essa mulher. Aí, chamou a polícia, aquele negócio todo, e essa pessoa foi levada à delegacia com os pais. As coisas foram resolvidas na conversa lá, porque perceberam que ele realmente não tinha essa capacidade. Mas vamos supor que ele tivesse causado uma lesão e que realmente aquela vítima quisesse proceder contra ele. Bom, nós tínhamos um caso de lesão corporal, de ação penal pública condicionada, ela representou contra ele, e ele vai responder, então, para aquele fato. Vamos pensar, então, que esse rapaz, que tem a capacidade mental comprometida, que ele seja submetido a um processo criminal. Bom, nesse processo criminal, pode ocorrer uma coisa que processualmente chama-se de incidente de insanidade mental, para verificar a capacidade dele compreender o fato. Bom, compreendendo o fato, desculpa, determinando-se que ele tem realmente aquele estado, ou seja, ele tem perda de massa encefálica, por isso ele não tem capacidade de compreender que ao puxar uma pessoa com força, ele pode machucá-la, principalmente uma mulher. O juiz vai ter que analisar, através dos laudos periciais, se naquele momento em que ele agiu, aquela deficiência dele interferiu ou não nessa capacidade. Ou seja, pode ocorrer determinadas doenças, da pessoa ter, por exemplo, lapsos de sanidade. Por exemplo, o esquizofrênico tratado com medicamento, ele pode ter episódios de esquizofrenia, episódios de alucinação, mas nem sempre ele vai estar influenciado por essa esquizofrenia, por exemplo. Então, é isso que o juiz deve analisar. Ao contrário do menor, que não importa se aquela minoridade influenciou ou não, no caso de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é essencial esse vínculo entre o estado e a capacidade de compreender. Por isso que ele é chamado de critério biológico mais psicológico, ou biopsicológico. Psicológico porque tem que analisar se psicologicamente, aquela situação biológica, física, influenciou na capacidade dele compreender ou não. Bom, mas pode ser determinado também que aquele sujeito, ele tinha uma capacidade parcial, ok? Uma capacidade parcial. Daí ele vai ser chamado de semi-imputável, ou seja, ele tinha alguma capacidade. Qual é a diferença, professor, dele ser considerado inimputável e ser considerado semi-imputável? Qual é a diferença? A diferença é que, se ele for considerado inimputável, o juiz deve absolvê-lo, chamada absorvição imprópria. O juiz absolve, mas com base na periculosidade que ele pode ter para a sociedade, preste atenção, eu não vou reprovar essa pessoa. Com base na periculosidade, esse sujeito que não tem a mínima capacidade de compreender que o que fez errado, ele deve sim ser, deve ser absolvido, mas ele deve passar por um tratamento chamado de medida de segurança. Essa medida de segurança pode ser uma internação em hospital psiquiátrico ou pode ser um tratamento ambulatorial, em que ele vai para o hospital e é liberado, mas acaba restringindo a liberdade desse sujeito. Por isso que ele é submetido a essa medida e essa absorvição é chamada de absorvição imprópria, porque apesar de ser absolvido, ele tem que se submeter a uma medida de segurança. Não trataremos especificamente da medida de segurança, mas a medida de segurança tem um caráter tratativo, de tratamento e esse caráter de tratamento, ele deve ser considerado de acordo com o problema daquela pessoa. E ao final, se ele for considerado são, ou seja, se ele for curado, ele tem que ser liberado daquela medida. Já no caso de semi-imputabilidade, ao contrário, ele vai ter uma redução de pena. E essa redução de pena, ela pode, então ele é condenado e o juiz considera isso na dosimetria, reduzindo a pena de um terço a dois terços. Na semi-imputabilidade, então, ele é condenado e tem uma redução de pena. Isso vai depender muito do laudo pericial, ok? Aí se nós temos uma pergunta, vamos aqui na tela? A imputabilidade do menor de 18 anos pode ser alterada para diminuir a maioridade penal? Então, meus amigos, essa pergunta é muito importante e nós tratamos um pouco atrás dessa ideia, né? Bom, a pergunta é, será que a maioridade penal pode ser reduzida, por exemplo, a 16, 15, 14? Existem várias posições a respeito disso. Mas, basicamente, a gente tem que entender que existem aquelas pessoas que se posicionam contra e outro grupo de pessoas que se posicionam a favor da redução da maioridade penal. Mas a gente só tem que situar a discussão, como eu falei agora há pouco. Uma questão é a questão jurídica. Em relação estritamente à posição jurídica, eu entendo que não é possível, pela limitação estabelecida pela Constituição Federal, de que a imputabilidade dependerá da idade de 18 anos, tudo bem? Então, uma norma que fosse criada para diminuir a maioridade penal esbarraria num problema de constitucionalidade e o Supremo teria que enfrentar com uma questão de constitucionalidade através de uma ação de constitucionalidade. Bom, essa é uma questão. Outra questão é aquela que eu acho que também deve ser considerada, é que a questão da maioridade penal, ela está na discussão da sociedade como uma forma de se debater o senso de justiça. Então, as pessoas realmente, como naquele exemplo que eu dei do sujeito, um conhecido meu, inclusive, que foi baleado e ficou tetraplégico. E aí, a gente como amigo, como conhecido, como familiar, a gente se sente ferido ao saber que aquele garoto não vai ficar muito tempo internado. Bom, considerando isso, eu só acho que a diminuição da maioridade penal não vai resultar na diminuição da criminalidade praticada por essas pessoas. Eu acredito realmente que não vai. Mas vai trazer um senso de justiça maior para aquelas pessoas que, por exemplo, têm parentes que foram vitimados por esse tipo de violência. Então, em um aspecto, reduziria, então, esse senso de impunidade, que é bastante importante quando a gente está falando de segurança pública. Eu acho, e repito, que tem o problema jurídico. Juridicamente, eu acho bastante complicado, porque a tese de inconstitucionalidade parece ser majoritária. Os professores de direito constitucional, os constitucionalistas, defendem que trata-se de cláusula pétrea e que, por isso, não pode ser reduzida por uma legislação infraconstitucional. Então, o que vai acontecer é que vai esbarrar naturalmente em uma questão de constitucionalidade. Tudo bem? Bom, dito isso, considero respondida a pergunta, mas é um debate que não termina, né? É um debate que surte muitos frutos ainda e eu acho que está na mesa aí as posições. A minha posição não é absoluta, é só o que realmente penso, mas eu sei que tem várias posições a respeito disso. Eu acho que o debate está aí para ser realizado e o direito não é uma ciência exata, não é? Bom, a gente está falando da imputabilidade. O que é a imputabilidade? É a capacidade que o sujeito pode ter ou não de entender o caráter ilícito do fato e de determinar a sua vida conforme essa conduta. Nós temos um primeiro critério, critério biológico aplicado aos menores de 18 anos. Um critério biopsicológico aplicado aos doentes mentais e às pessoas com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Quando a gente está falando de pessoa com desenvolvimento mental incompleto, a gente basicamente está falando dos silvículas, né? Os índios não integrados e dos surdos mudos que não tiveram a educação adequada, legal? Realmente, é uma forma de proteção a essas pessoas, de que quando praticarem um ato injusto, penalmente falando, elas só respondam na medida da sua culpabilidade. Só respondam na medida que tenham a capacidade de compreender que o que fizeram é errado, ok? Então, é mais uma forma de proteção do que uma forma de não punição, tudo bem? E nós chegamos a um terceiro ponto, que é também abordado na imputabilidade, que é a questão da embriaguez, né? A embriaguez, geralmente a gente fala embriaguez aí da ideia de álcool, né? Mas a embriaguez, quando a gente fala de embriaguez, é qualquer substância tóxica, né? Pode ser uma droga lícita ou ilícita, que retira a capacidade momentânea ou, de forma mais permanente, uma pessoa entender o caráter ilícito da sua conduta. Então, quando a gente está falando de embriaguez, a gente está falando de embriaguez em sentido amplo. Bom, antes da gente entender como é que essa embriaguez pode interferir na imputabilidade, é muito importante que a gente faça aquela classificação que a doutrina faz. Qual é a classificação que a doutrina faz em relação à embriaguez? Como é que a doutrina classifica a embriaguez? Muito simples. Bom, nós temos a chamada embriaguez voluntária. Embriaguez voluntária. O que é a embriaguez voluntária? Embriaguez voluntária é aquela que o sujeito bebe com consciência. Às vezes, ele nem quer exatamente ficar bêbado, mas ele sabe que está ingerindo bebida alcoólica e aquilo é um ato perigoso. Vou dar um exemplo. Eu posso ir à festa de um amigo, a um casamento e saber que vou dirigindo, vou voltar dirigindo. Poderia ter escolhido voltar de táxi, mas eu vou voltar dirigindo. E sei que vou beber, é uma festa, vai ter lá bebida à vontade, de graça, não vou gastar aniversário do casamento do meu amigo. E aí eu estou lá, bebo uma cerveja a mais, um champanhe, um uísque e vou voltar dirigindo. Bom, esse ato, quando o sujeito ingere o álcool sabendo, eu estou falando de álcool, mas poderia ser qualquer outra droga. Quando ele se coloca num estado de intoxicação, que ele sabe que ele vai, por exemplo, dirigir, naquele momento que ele ingere o álcool, ele tem a capacidade de perceber, lembra da teoria finalista, ele tem a capacidade de antecipar a sua conduta perigosa. Mesmo que ele não queira exatamente o resultado, mesmo que ele ache que aquilo não vai ser tão perigoso assim, mas o fato que objetivamente é algo perigoso. Se eu vou beber e vou dirigir, é algo absolutamente perigoso. Então, ocorre aí uma teoria chamada Axiolibera in Causa. A ação é livre na causa. O que significa a teoria da Axiolibera in Causa? E o que ela tem a ver com a embriaguez? O que é a teoria da Axiolibera in Causa, então? A teoria da Axiolibera in Causa é aquela que considera que a ação é livre na causa. Eu sou livre para beber. Mesmo que eu beba conscientemente e no momento que eu vou dirigir o carro, eu apague, naquele momento que eu apague, eu não tenho consciência. Então, eu não poderia ter dólar ou culpa. Mas a análise do dólar ou da culpa, ela não é analisada no momento que você apaga no veículo e bate o carro, mata alguém. Mas sim no momento em que você ingeriu bebida alcoólica, sabendo que poderia causar esse resultado criminoso. Tudo bem? Então, o ato de beber, a ação é livre na causa. No ato de beber, na causa do acidente. Na causa primeira, qual foi a causa primeira? Você ingeriu o álcool e sabendo que ia de voltar dirigindo para casa. Claro, sem condições para dirigir. Essa embriaguez chamada voluntária, ela não afasta a imputabilidade. O sujeito vai responder, com certeza. Inclusive, nesse caso, mesmo sem não causar nenhum acidente, só de dirigir embriagado, já é considerado um crime de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a Axel Libera em Causa diz que eu vou analisar o dólar e a culpa naquele momento em que ele gere o álcool, não no momento em que ele está dirigindo exatamente, porque ele pode até apagar quando está dirigindo. Então, no momento em que ele apaga, ele não teria exatamente dólar ou culpa, porque ele está apagado, mas a gente analisa esse dólar ou culpa no momento anterior. Então, essa é a teoria da Axel Libera em Causa. Então, nós temos a primeira, embriaguez, que é chamada embriaguez voluntária, que pode ser dolosa, o cara quer ficar bêbado ou pode ser culposa. Ele bebe para se divertir, como esse é o meu exemplo, e acaba se embriagando. Mas isso também é chamada embriaguez involuntária. O que é a embriaguez involuntária? Bom, nós temos um segundo tipo, então, de embriaguez, que é a chamada embriaguez involuntária ou não voluntária. A embriaguez não voluntária ou involuntária é aquela que ocorre por uma razão que está externamente relacionada à conduta do agente. Ok? O sujeito, então, não por sua vontade, mas por uma circunstância, acaba se embriagando. Pode ser, por exemplo, uma embriaguez não voluntária, quando o sujeito é coagido a ingerir bebida alcoólica ao usar droga. Por exemplo, em uma determinada situação, um sujeito foi assaltado e os bandidos que o tomaram de assalto estavam levando ele para uma cidade próxima, porque pretendiam abandoná-lo e levar o carro. Só que eles se passaram em caixas eletrônicos, fizeram saque e, nesse meio tempo, com a arma na cabeça da vítima, fizeram ela beber mais de um litro de cachaça. E a vítima não bebia. A vítima era abstemia e não bebia. Então, ela foi forçada a beber e entrou em estado de embriaguez. Os bandidos, então, quando chegaram numa cidade, já tendo sacado dinheiro suficiente, decidiram deixar a vítima e o carro em um lugar ermo. E aí, os bandidos fugiram e deixaram a vítima com o carro. No momento que ela pega o carro para tentar sair daquele local, ela estava muito embriagada e confusa, acaba atropelando uma pessoa que estava no acostamento, uma pessoa que passava de bicicleta. Um trabalhador, que já era de madrugada, que seguia para o trabalho de bicicleta, acabou matando. Bom, nesse caso, a embriaguez dele foi involuntária. Ele pode alegar essa embriaguez para excluir a imputabilidade dele, a capacidade de compreender? Pode sim. Nesse caso, na embriaguez involuntária, onde ele ficou embriagado não porque ele quis beber, mas por uma razão que estava externa a ele, não porque ele quis ingerir o álcool. Naquele caso, ele foi coagido, moralmente coagido a ingerir o álcool. Ele pode ser inculpado disso, ou seja, a responsabilidade penal dele pode ser afastada? Com certeza, definitivamente pode. Há essa possibilidade, sim. Se ela for completa, se essa embriaguez for completa, a ponto dele não entender, ficar tão confuso que ele não entendeu aquele ato dele, ele pode deixar de responder por esse fato, por falta de culpabilidade. Mas, professor, teria outra situação? Sim, sim. A gente tem outras situações que a gente fala de embriaguez não voluntária. E o exemplo muito engraçado que tem na doutrina, que eu acho particularmente muito difícil, é aquele sujeito que estava andando em um alambique, né, estava em uma fábrica de cachaça, está andando e tropeça, cai no barril de cachaça. E lá ele começa a ingerir bebida alcoólica porque ele está afogando e aí ele consegue sair, mas já ingeriu porque ele estava afogando e sai e mata alguém. Não vejo muita relação e muita possibilidade disso, mas é o exemplo que mais se dá. Tem até uma piada que diz que o cara foi se matar, jogou no barril de cachaça. E aí o sujeito perguntou, mas você tem certeza que ele queria se matar? O sujeito falou, rapaz, eu acho que ele queria. Ele saiu três vezes para ir ao banheiro e voltou. Então, assim, não tem sentido. O cara caiu no barril de cachaça e ainda saiu e matou alguém. Bom, o fato é o seguinte, existe uma situação que aconteceu com um famoso artista brasileiro, um ator de novela, em que ele estava tomando uma medicação muito forte, né, para ansiedade, depressão e sono, esse tipo de coisa. E aí ele pegou um avião. E aí o que aconteceu com ele? Esse ator, ele, ao ingerir esse medicamento e pegar o avião, existe uma explicação biológica que em grandes altitudes, a química do sangue, ela se altera. Então, você tem uma diferença ali, inclusive, na questão do potássio, dos sais, etc., que pode alterar a própria química do sangue. Isso a gente vê nos jogos de futebol, os jogadores, às vezes, ficam mais cansados, etc., falta o ar, então a troca de gases, ela é diferente. Então, esse tipo de coisa pode interferir. Então, ele estava tomando esse medicamento, mas quando ele pegou o avião, o avião entrou em uma determinada altitude, aquilo potencializou os efeitos do medicamento. E aí ele deu um tumulto danado no avião, dizem que o Pelé estava no avião, ele queria beijar o Pelé, e aí tiveram que segurar, ele agrediu a aeromoça, e aí foi aquele negócio todo, o avião ia para uma viagem internacional, ele teve que ser amarrado e pousaram no primeiro aporto e deixaram, ele ficou internado por lá mesmo. E aí depois, ele explicou essa situação justamente assim. Bom, se eu sou advogado dele, não sou, mas se eu fosse advogado dele, eu poderia alegar que ele entrou no estado de embriaguez involuntária, porque ele estava tomando o medicamento legalmente prescrito, estava tomando o medicamento, mas ele não contava que ao atingir a atitude, ia ter uma reação, ia ter uma reação que não era a reação adequada. Tudo bem? Eu, parece que tem uma pergunta aqui, eu vou passar aqui para os nossos alunos, para a pergunta aqui, vamos lá? Existe previsão legal para inimputabilidade por dependência química? Olha, muito, muito, muito interessante, muito importante isso. Eu vinha falando então da embriaguez voluntária, da embriaguez involuntária. A embriaguez involuntária, ela afasta, pode afastar a inimputabilidade, como no exemplo que eu dei do sujeito que é assaltado. E o que seria a imputabilidade por dependência química? Olha, a dependência química é o chamado toxicômono, é aquele sujeito que é tão viciado na droga, ou no álcool, etc., que ele não consegue controlar os seus impulsos, ele não consegue controlar os seus desejos, ele não consegue controlar o impulso de usar droga, de beber, etc. Bom, por muito tempo, e isso é inclusive considerado clinicamente dessa forma, ele era considerado uma espécie de doente mental, ou seja, como se fosse uma doença que o sujeito estava cometido e ele era analisado dessa forma. Não existia previsão legal especificamente, mas era assim tratado. Com a lei de drogas, a lei 11.343, o artigo 45 passou a prever que em casos de dependência química, e a lei de drogas não faz diferença, nem em relação à dependência química, nem em relação ao crime específico, ele pode ter a pena afastada por falta de imputabilidade em decoência dessa dependência química. Eu conheço casos, você também deve conhecer casos, em que o sujeito está, por exemplo, no álcool, ele está tão viciado no álcool, que se você tirar o álcool, ele bebe álcool etílico. Ele bebe álcool de cozinha e mistura com açúcar alguma coisa e bebe, porque realmente o impulso de beber é muito forte. Então, essas pessoas têm que ter um tratamento diferenciado. Então, a pergunta é, essas pessoas podem ter a imputabilidade afastada? Sim, é claro que o critério é o critério biopsicológico. Não é só porque ele é dependente químico que ele pode sair praticando coisas erradas aí, não. Não é isso, não. Significa que, em sendo dependente químico, eu vou analisar se ao praticar aquele ato, se ao praticar aquela conduta, ele tinha capacidade de entender que o que ele fez é errado. E se, ocorrendo a incapacidade, se ela está relacionada àquela dependência química dele. Então, não é só determinar se esse sujeito é dependente químico ou não. É determinar também, além disso, que essa capacidade ou não está relacionada com a dependência química dele. Então, o sujeito que bebe, por exemplo, é um viciado em álcool, em qualquer outro tipo de droga, e acaba, por exemplo, num acidente de trânsito matando alguém, não é que ele está permitido a dirigir embriagado porque ele é um doente. Não é isso, não. Ele vai responder normalmente, como qualquer outra pessoa, só que ele tem a possibilidade de, se considerando clinicamente essa dependência química, ele ter a responsabilidade afastada. Desde que fique comprovado que realmente ele estava naquela situação por uma força muito maior que a própria força dele, que é a força do próprio vício. Tudo bem? Então, nós falamos da embriaguez voluntária, da embriaguez involuntária e da embriaguez patológica, que está prevista, então, na lei de drogas. Existe ainda a chamada embriaguez, existe ainda a chamada embriaguez pré-ordenada. Existe ainda a embriaguez pré-ordenada. O que seria essa embriaguez pré-ordenada? Bom, a embriaguez pré-ordenada é um tipo de embriaguez voluntária, dolosa, em que o sujeito ingere a substância química, ele se coloca no estado de intoxicação, justamente para ter coragem e praticar aquele fato. Então, ele não tem coragem de praticar o fato e aí ele usa a droga para praticar o fato. Tem um caso real, no qual eu participei, no qual eu trabalhei, em que o sujeito eram dois sujeitos com passagem na polícia, sendo que um deles tinha subtraído a arma. Então, o José tinha subtraído a arma do João. E aí o João ficou injuriado porque ele soube, descobriu que o amigo tinha subtraído a arma e ele resolveu matar o cara. Ele achou aquilo uma infidelidade, ele achou aquilo, pô, isso é uma sacanagem, eu vou matar esse cara. E aí ele chegou na casa do cara para matar, só que ele não teve coragem de matar o cara. Por que ele não teve coragem? Porque quando ele chegou lá, estava a família do cara, estavam os filhos pequenos e tal, e ele não teve coragem. Ele falou, pô, não vou conseguir matar esse cara de cara limpa, não. Então, ele tomou aquela substância que é muito comum, pelo menos no Distrito Federal, eu ia falar uma palavra mais forte, mas os meliantes usam muito, que é o rohipinol. Ok? O rohipinol. O rohipinol é uma substância que eles chamam de ropinol. Mas o rohipinol é uma substância que é um medicamento que eles tomam para ficar realmente alienados. E aí ele tomou essa substância, ganhou coragem e foi lá e matou o sujeito. Nesse caso, nós temos um exemplo de embriaguez pré-ordenada, em que ele ingere o medicamento, ingere a droga para ficar intoxicado e aí ter a coragem de tomar o crime. Nesse caso, eu quero que você anote aí. A gente está falando de um agravante previsto no artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Artigo 62, 61, desculpa, inciso 2 do Código Penal. Tudo bem? Então, essa é a embriaguez pré-ordenada. Muito legal, gente. Olha, a gente vai caminhando para o final da terceira aula e eu queria retomar rapidamente os pontos que nós tratamos nessa terceira aula, então. Quais foram? Bom, a gente começou a falar da imputabilidade como o primeiro elemento da culpabilidade. Na imputabilidade, nós descobrimos que o conceito aumente seria a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar a sua vida conforme esse entendimento. Nós estudamos também que a imputabilidade, ela pode ser afastada em determinadas situações. A primeira delas, pela menoridade. A menoridade adotando o critério biológico, não aceita a prova em contrário. Adotamos também a teoria biopsicológica para a doença mental e também para a embriaguez. A teoria biopsicológica para a doença mental pode afastar a responsabilidade e ser substituída por uma medida de segurança. Ou seja, aquele ato deverá ser um ato, ele deve ser um ato de tratamento em relação àquela pessoa. Estudamos também a embriaguez voluntária, involuntária, patológica e pré-ordenada. Legal? Com isso a gente finaliza essa terceira aula e caminhamos já para a quarta aula, onde nós vamos falar da potencial consciência da licitude e do erro de proibição. É uma aula bem legal, não perco. Beleza? A gente se encontra lá. Até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Tchau. 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 Tchau.